Item 6, processo 48.500.6625.2012.12. Revisão tarifária extraordinária das tarifas de distribuição, nos termos da resolução normativa 521 de 2012, em atendimento ao decreto 7.805 de 2012, que definiu a data de até 5 de fevereiro de 2013 para implantação das revisões. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo a leitura a partir do item 3, dizendo que o processo foi a mim distribuído em 28 de 12 de 2012, em 11 de 1, a MP 579 foi convertida na lei 12.783, sem contudo alterar os fundamentos da revisão extraordinária da tarifas de distribuição. Dessa maneira, a convenção não invalidou a aplicação da resolução normativa 521 de 2012. Em 23 de 1 de 2013, foi publicada, foi ontem e hoje a publicação, a 6.05, hoje, né? A 6.05, que definiu a cobertura do desconto tarifário via repasse da CDR, já relatado pelo André. Na mesma data, foi publicado o decreto 7.891, especificando quais os descontos a serem custeados pela CDR. Nesse mesmo decreto, foi estipulado que o caso da revisão tarifária extraordinária deve retirar os descontos das tarifas. A nova MP e o decreto foram supervenenados à edição da resolução normativa 521 de 2012 e ampliaram o escopo inicialmente previsto nessa resolução, que é a retirada do desconto das tarifas e estabelecimento de uma subvenção para redução equilibrada das tarifas, caso algum funcionário da subvenção estivesse com queda das tarifas residenciais menor que as demais. Dia 24 de 1, foi emitida a nota técnica 15 da SRE, onde estão todos os detalhes dos cálculos efetuados e de seus efeitos nas diferentes distribuidoras e nos seus respectivos consumidores. O relatório também tem uma apresentação técnica. Bom, não temos muito o que apresentar nesse quesito, porque ele é uma agregação dos efeitos que já foram descritos tanto da CDE, no voto do Dr. Pepitone, e também da alocação inicial de cotas do voto do Dr. Julião. Aqui a gente está aplicando estritamente aquilo que a gente aprovou na 521, com dois fatos novos, que são exatamente a retirada dos subsídios da estrutura tarifária e a inclusão de uma subvenção para atingimento do equilíbrio. Esse equilíbrio nos moldes da 521 foi baseado na tarifa do B1 residencial. Então, na verdade, os resultados o Bruno já apresentou na apresentação anterior, aquele gráfico com as tarifas caindo. Isso é só realmente uma etapa de eficácia para os demais processos que foram deliberados hoje. Eu acho que não tem muito o que a gente repetir essa... Obrigado, Paulo. Procuradoria. Só destacar que essa revisão tarifária extraordinária, ela decorre diretamente da lei e a previsão no artigo 13, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, de 2013, esse dispositivo foi regulamentado ainda na 579, pelo artigo 15 do Decreto 7805, de 2012, portanto, sob o aspecto de legalidade, ela não tem nenhum vício, está em condições de ser deliberada pela diretoria. Ok. O voto também não tem detalhes sobre como foi feito, etc., embora os resultados estejam nas resoluções homologatórias correspondentes. Então, tem dois, três parágrafos aqui sobre a explicação de como era antes e por que passou a ser dessa maneira. Aliás, até em resposta a uma pergunta que foi me feita antes. Então, antes que se faça essa pergunta, ao menos, já coloquei aqui logo no início de voto. Pelo que determina o artigo 9 da Lei de Concessões, as tarifas de serviço concedidas deveriam ter como base o preço da proposta vencedora da licitação e preservadas por regras previstas em lei, no edital e no contrato. O membro do dispositivo da lei tem a previsão para a revisão extraordinária das tarifas, previsão que foi reforçada para o presente caso, na Lei nº 12.783, de 2013. Por outro lado, no termo da Lei nº 9.648, o segmento de geração poderia comercializar alivimentos da energia, em diversos casos, por intermédio dele, é uma característica que foi aprimorada pela Lei nº 10.438, de 2002, sobretudo pela Lei nº 10.848, de 2004. Nos termos da Lei nº 12.783, os geradores objetivos de cotas passam a ter suas tarifas e não mais preços fixados pelo custo, deixando de valer, para esses casos, o artigo 9 da Lei de Concessões. Sua ação semelhante é aplicada para as tarifas alcançadas pela Lei nº 12.783, cujas tarifas foram relacionadas também seguindo as determinações referidas à lei e do decreto, que a regulamenta. Portanto, são medidas que só poderiam ser aplicadas mediante mudança sem lei, como as que aconteceram agora. Que ontem um jornalista me perguntou por que uma redução tão grande, por que a ANEL já não fez tudo isso antes, por conta própria. Então, estou explicando por que precisaria de mudança de lei. Conforme destaquei antes, a nota técnica 15 da SRE contempla todos os detalhes, cálculos e premissas utilizados para que fossem obtidas as novas tarifas, que serão refletidas nas, não é uma resolução só, nas resoluções homologatórias que estão sendo submetidas à deliberação da diretoria. É uma resolução homologatória para cada uma da distribuidora. Quem acompanha as nossas reuniões vê que quando a gente publica uma resolução de reajusto ou revisão, tem um quadro que mostra o efeito médio por grupo de consumidor. Então, para um efeito médio, por exemplo, de menos 5%, tem consumidor que tem 15% e outros que tem menos 2%. Portanto, no caso específico, é possível que aconteça isso. Nem todo mundo vai ter o menos 20% ou menos 20% e pouco. Vai ser diferente por categoria. Teria como colocar aqui uma tabela dessa para cada uma das distribuidoras e outros detalhes. Por isso, a remissão à própria resolução e a nota técnica da SRE. Diante do exposto, do que consta do processo é listado, voto pela publicação das resoluções homologatórias com o objetivo de homologar o resultado da revisão extraordinária para as concessionárias de distribuição. É o voto. Ok, em discussão, só para não frustrar o povo que está acompanhando aqui, dizer que todas as resoluções e os resultados vão estar publicadas na nossa página na internet. Hoje, inclusive, o diário oficial serão todas publicadas hoje, então terão acesso às novas, todas as resoluções com as tarifas, novas tarifas de cada uma das distribuidoras. Ele deve ficar frustrado e não está vendo os topos. Outro ponto, né, doutor Nelson, que passa a ter eficácia não no dia 5 de fevereiro, mas sim a partir de hoje. Exatamente. Ah, uma outra coisa, é bom fazer essa... Bom, já está em discussão, não há uma ressalva aqui. Vê que tem medida provisória cujos efeitos já estão incorporados aqui, publicadas hoje. Uma medida provisória. Então, portanto, teve gente que ficou à madrugada aí fazendo conta, etc. Se alguma coisa a gente tiver que modificar aqui, aí é só a sugestão, até foi a sugestão também do Romeu, se a gente tiver que retificar alguma coisa mais adentro, fazer tudo em bloco, porque é provável que com todo o trabalho que essa turma teve aí, alguma coisa não esteja correta, algum número tem que mudar, aí quando se mudar, muda logo para todo mundo de uma vez só. Faz parte da vida. Esperamos que não tenha, que já fizemos uma sessão de tortura com a moçada toda lá, mas óbvio que pode escapar alguma coisa ou outra. Faz parte da vida. Não se espera que esteja aqui 100%. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor então decidiu, pela publicação das reações homologatórias, com o objetivo de homologar o resultado da revisão extraordinária para os concessionários de distribuição de energia.